Olá, um bom dia com Jesus, nós estamos nessa terça-feira que a graça, a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós e vos abençoe e vos dê um bom dia com Jesus, seja um dia de vitória para todos nós e nós estamos aqui com a mensagem à perfeição, nós queremos deixar aqui mais uma palavra de Deus ao nosso favor, o parágrafo 33 é baseado na escritura da carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus capítulo 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, então a lei era uma sombra da imagem exata, a imagem exata era o calvário, quer dizer, aquele cordeirinho animal que era levado em sacrifício lá na lei, ele apontava, ele era uma sombra e ele apontava para a imagem exata, a imagem exata era a imagem de Deus, era o cordeiro de Deus, o próprio Deus, ele se fez em sacrifício para resgatar o homem o qual ele criou, você já pensou nisso? O amor que Deus tem pela sua imagem e semelhança por você? E às vezes nós não temos dado nenhum valor, não é verdade? Nós não temos dado o devido valor que nós deveríamos dar para o calvário. E no parágrafo 33, a palavra diz, enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, por mentir, por roubar qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, porque se o homem não erra por atos, ele erra por pensamentos, você murmura por pensamentos. E um dos pecados que mais derrotou pessoas foi a murmuração. Lá no Velho Testamento, quando Moisés, quando Moisés, o profeta, estava tirando o povo de Israel do Egito, na maioria daqueles que ficaram caídos no deserto, eles ficaram por causa da murmuração. Então, se você não erra por atos, você erra por maus pensamentos. O que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado. Então, o homem é culpado na mínima coisa. O atos, o pensamento, o que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada. Talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. Ele tinha de reconhecer que esse cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó daquele pobre, coitadinho daquele animal. Então, a lei era isso, era uma sombra, mas ela apontava para a imagem exata. Você sabia que o Senhor Jesus Cristo é a imagem exata de Deus? Paulo diz lá em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, você tem agora a imagem exata. Não a sombra, mas você tem a imagem de Deus do qual você, sendo um verdadeiro adorador de Deus, você pode se tornar a imagem de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te recompense com todas as bênçãos celestiais e te dê um bom dia com Jesus.